Bom dia amigos, estamos aqui registrando mais uma vez aqui nesse sábado maravilhoso a chegada dos nossos irmãos aqui, chegando aqui em Aparecida do Norte, nesse sábado dia 18 aí, ó, que coisa mais linda é a gente ver a chegada dos nossos irmãos devotos chegando aqui em Aparecida do Norte isto é bom demais da conta, só, pedimos pra vocês aí que não é inscrito se inscreva no canal, toque no sininho e dá aquele like isto é bom demais da conta, só bom demais da conta e a gente tá aqui registrando pra vocês a chegada dos nossos irmãos aqui em Aparecida do Norte neste sábado maravilhoso, chegando, né, aqui em Aparecida do Norte alguns ônibus chegando aqui nesta manhã que a gente tá registrando aqui, beleza mais um aqui, né, chegando mais outro lá atrás que coisa mais linda, né bom dia, irmão, bom dia é, muitos ônibus que chegam nesta manhã é, faz o bate-volta, né faz o bate-volta e é, vem, vem na parte da manhã, na parte da tarde já volta embora amanhã tem outra turma que chega, né então, aqui no final de semana aqui a Aparecida é desse jeito é maravilhoso a gente tá aqui sempre mostrando as coisas da casa mãe chegando nossos irmãos devotos chegando aqui no Santuário Nacional então amigos, nós estamos de frente com o Santuário Nacional, né com essa alegria, né gravando mais esse vídeo aí e mostrando aqui a chegada dos nossos irmãos é, nossos irmãos chegando aqui no Santuário Nacional na casa da mãezinha querida Nossa Senhora Aparecida bom dia, irmão então é muito gostoso demais a gente poder registrar esse momento maravilhoso vários ônibus chegando aqui em Aparecida, né vales nós chegamos mais lá embaixo ainda tem dia que a gente chega em sábado até na quaresma a gente quase não pegava ninguém hoje tá bom demais, gente hoje tá ótimo, tá chique ó, tá chegando aqui e tá chegando também lá do Rio também olha pra você ver lá do Rio chegando na duta lá olha pra vocês verem aqui ó, ó que coisa mais linda o encontro dos ônibus em Aparecida do Norte eita olha que vista bacana olha que coisa mais linda olha aí gente então nós sempre estamos aqui mandando um vídeo pra vocês mostrando a chegada dos nossos irmãos aqui em Aparecida muitos ônibus chegando aqui em Aparecida carro de passeio é, pessoal de bicicleta vindo pra Aparecida do Norte isso é bom demais da conta que gostoso é estar aqui é bom demais estar aqui na presença de Nossa Senhora é, vindo aqui pedir a benção a Mãezinha querida isso é muito bom demais então é pra vocês que eu faço esse vídeo faço meus vídeos aqui em Aparecida do Norte é pra vocês que nós fazemos os vídeos e pedimos pra vocês aí que não é inscrito se inscreva no canal pra vocês receber as nossas notificações os nossos vídeos novos que a gente posta quase todo dia que nós mandamos pra vocês aí pra vocês sempre manter atualizado sobre o Santuário Nacional estamos aqui porque que não podemos mandar vídeo nós mandar vídeo pra todos vocês amados então é assim que nós faz é a gente vem aqui mandar vídeo pra vocês mantém vocês informados olha pra você ver que dia maravilhoso olha o sol batendo na casa da mãe Aparecida um sol maravilhoso hoje um dia limpinho dá pra ver até lá o Morro Cruzeiro você vê lá o Morro Cruzeiro a Santinha aqui do lado só girar um pouquinho vê a Santinha no Morro beleza e a gente sempre aqui mandando pra vocês vídeo tem muita gente que vem aqui aparecendo pela primeira vez vem muito rápido vem muito rápido não consegue conhecer todos com turística e Aparecida tem que vir com mais calma pra vocês ir lá onde encontraram a nossa Santinha onde tudo começou foi lá no Porto Aguaçu descer a cidade do Romero e pegar o caminho do Rosário e chegar até o Porto Aguaçu aonde tudo começou e a gente tá despedindo mais um vídeo aqui gente pedindo a benção da mãezinha querida Nossa Senhora Aparecida que dá a benção a todos vocês aí pra nós abençoe a nossa casa nosso trabalho e abençoe a viagem desses nossos irmãos que veio hoje aqui no Santuário Nacional pedir a benção e assistir uma celebração maravilhosa no Santuário e passar nos pés da mãezinha querida beleza? então até o próximo vídeo se Deus quiser tchau galera fui fique com Deus amado tchau fui